Salve família do canal Devão do Corte E aí galera, aqui quem fala mais uma vez sou o mesmo Devão do Corte na voz Galera, hoje eu tô cansado Acabei de ter um dia aí bastante produtivo na feira Primeiramente agradecer aí pelos 120 mil inscritos e segundo, pedir perdão aí pela ausência de vídeo no canal Galera, vem aqui dar uma boa notícia pra vocês Olha isso aqui Acabou de chegar no Brasil Cheiro do Inmetro Máquina legalizada E cara, eu sou um barbeiro Correria que nem tu que tá vendo esse vídeo Vim de baixo Tô em baixo ainda, não tô lá onde eu quero estar Mas tô conseguindo dar o primeiro passo aí, subir os primeiros degraus E ao ao, olhou pra mim mano, não pra mim né, olhou pra nós Porque somos 120 mil barbeiros juntos E nada disso seria Se não fosse Primeiramente a Deus e segundo a vocês E cara, não é nem pelo valor Dessa máquina É porque O Alme escolheu aí Pra ser o primeiro barbeiro A ter E aí Barão Posso gravar pro meu canal? Desculpa É, aí ó Tive a honra Estou tendo a honra De estar com esse cara aqui Tá com esse cara Seis anos de amizade Sete Sete anos de amizade E o moleque merece Então família Tá aqui nosso troféu Primeira Sênio Coldless Legalizada Dentro do Brasil Até pra trazer Exportado Tava difícil demais Mano Só quem Sabe, sabe Só quem tava lá fora Conseguiu trazer uma aqui pro Brasil E mesmo assim Eu não vi Se teve Eu não sei Então a Uau Lá no Instagram deles É Me gravando A Amanda Mando um abraço aí pra Amanda E agradecer aí, cara Por tudo Que vocês vão fazendo por mim Eu tô feliz demais, cara Eu vou Eu vou tá Eu vou tá Gravando um Uma análise, né Dessa máquina Vou tá falando as qualidades E os defeitos dela, né Porque até agora Não é porque eu ganho não, cara É sério Eu não consegui achar defeito nenhum Eu já tava apaixonado Na Magic Clip Todo mundo sabe E essa daqui, cara Por incrível que pareça Ela conseguiu Ser melhor do que a Magic Clip Eu acho que a A Uau Ela agiu Meio que numa estratégia De marketing, né, cara Ela deu uma segurada No motor Deixou o melhor motor Dentro disso aqui, ó Mano Essa máquina aqui, ó Sem palavras Peço desculpa pra vocês Vê sem camisa Tô à vontade mesmo E amanhã, cara Eu vou tá gravando lá O segundo dia da feira E pra mim vai ser O último dia Infelizmente Porque eu vou tá lá Em Petrópolis Dando um workshop Queria tá continuando lá Mas eu vou tá gravando Pra vocês Vou dar um rola doido E vou gravar lá Vai tá eu Vai tá Barão Vai tá Michel Vai tá o Jeff Da pulseira E cara Espero que gostem Espero que fiquem Feliz com essa notícia Que essa conquista aqui Não é minha Essa conquista aqui É nossa Não é pelo O valor da máquina É pelo que ela Tá representando, cara Um barbeiro de comunidade Um barbeiro que Que veio de baixo Que fez o primeiro vídeo Olha aí Do Brasil, né, cara Onde passa uma galinha No coisa Veja, nós tá aí ganhando A máquina mais avançada Da história da Uau E sendo o primeiro barbeiro A ter ela dentro do Brasil E isso falando Legalmente falando É por questão da Uau Salve a família Salve a família não Vou cortar essa porra Ei, galera Acabamos de acordar Já tamo aqui na recepção Aqui do hotel Vamos ali fora Comprar uma roupa Porque eu vim Só pra ficar onde era a feira Só que foi tão bom Que eu vou ficar dois Vamos embora hoje Mais tarde Até aí, Michel Só aguardando, irmão Ei, tchau Tá preto, hein Galera A gente vai filmar Vou olhar aí pra vocês E nós vai filmar colando lá na feira E nós vai filmar de giro Fazendo nosso almoço Tá Barão Tá Diego Tá Rafael Tá Michel Tá Deivão Galera Galera O almoço é 10 e 14 Hoje é 15 Hoje nós deu uma melhorada Agora nós tá partindo lá pra feira Hoje tá sendo meu último dia aqui na feira Mas o Barão Rapazes não vai continuar aí Felizmente eu tenho que dar um workshop Felizmente, graças a Deus Tenho que dar um workshop amanhã Mas infelizmente eu tenho que ir embora Eu queria muito ficar Então se você nunca ver nessa feira Não deixa de vir Vou lá, vou gravar Você vai ver que a parada é top demais E é isso, família E é o vídeo Fala com o Barão Que ganha presente, né Michel? Olha lá Só vim comer um carrinho de mercado Vai embora e chega Aí o Barão vem com as três bolsas dessas aqui cheias Acabamos de chegar na maior Segunda maior feira, né Da América Latina Ei, tchau E família Já colocamos aqui no evento Já faz só uma rapaziada boa Rapaziada do corte aí Acompanha lá no canal Acompanha lá no canal Foi sucesso Não deu pra gravar tudo Porque é muita coisa Mas eu tô vendo até rapaziada Os amigos meus aqui de São Paulo Dá um salve rapaziada Maravilha Maravilha Já foi lá Isso aqui é mesmo de sete anos Tem um canal no YouTube também O canal dela vai estar aqui Na descrição do vídeo Tá colado Eu e Gás aqui Meu ídolo de São Paulo Fechadão É isso aí Conexão Rio-São Paulo Gravamos um vídeo Top Vamos botar aí Uma data de lançamento Que esse vídeo Que esse vídeo tem que estrondar Então vamos botar aí Dentro de um mês Por aí Até o dia 25 26 de abril O vídeo vai estar no ar Deivão e Gás Lá no canal Deivão do Corte Isso aí é mais uma conexão Que não falha São Paulo e Rio Fala galera Irmão Como tem tudo Vem Estamos aqui terminando o vídeo Indo pra casa Dentro do busão Fazendo o maior Uma vergonha E galera Terminando esse vídeo Até a próxima Até a beauty Tamo junto Tchau